E uma das minhas metas pro ano que vem é pegar firme na academia. E ontem eu falei, quero começar já hoje, terça-feira, chamei o Estaniel pra poder me apoiar. Ele falou assim, João, deixa pro ano que vem. Cadê a Bruna aqui, ó? Cadê a Bruna? Ô, Bruna, eu tentei antecipar uma das minhas metas. Eu vou chamar um amigo pra poder me ajudar, me empolgar. Ô, Estaniel, bora lá? Deixa pro ano que vem. A casa, pelo amor de Deus! Não acredito nisso. E você, Bruna? Toda gente faz isso, né? Tipo assim, essa reta final do ano, não vou fazer mais nada. Deixa tudo pro ano que vem. É dieta, atividade física. Já tá perto de virar o calendário mesmo. Eu não costumo fazer isso, não. Eu coloco metas, João, assim, praticamente toda semana eu listo uma quantidade X de metas que eu preciso cumprir ao longo daquela semana. E pra o ano de 2023, eu já listei algumas. Por exemplo, eu já faço corrida de rua há um certo tempo. Nesse ano agora, de 2023, eu quero primeiro entrar numa assessoria de corrida pra aprender de fato a correr, porque é tudo muito intuitivo, né? É, é. Então eu quero entrar numa assessoria de corrida e eu quero fechar 21K esse ano. Olha que da hora, tá vendo? Já tem aí uma meta. Já fui até 10. Agora eu quero dobrar, quero 21. E vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Ei, bom programa. Ó, a Jane perguntando quanto o João vai correr em você. Eu corro. Eu corro da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto. Ah, fala certo. Mas eu não posso correr, eu pedalo por causa do joelho. Tá bom. Eu pedalo. Tá ótimo. Tá, então eu quero... Ô, Jane, sua língua aruda. Eu vou aumentar, portanto, agora pra dois minutos. Que eu quero aumentar os quilômetros que eu ando andando, que eu ando percorrendo de bike. Eu quero aumentar isso. Beleza. Tem um amigo, tem um amigo que me convidou, tem um amigo que me convidou pra ir pra pipa de bike. Oh. Eu vou pra pipa de bike. É, aguenta. Vai aguentar, o Jane. Tá grande aí, viu? Tchau, Bruninha, bom programa. Tá falando aqui na minha orelha, Jane. Tá dizendo que eu não consigo, que meu joelho não aguenta. Pois é, Jane, é assim. Depois você mostra pra ela que você cumpriu. Eu vou subir e falar pra ela agora lá. Tchau, Bruninha. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, João. Ai, ô, meu amor, ótima terça-feira pra nós. E eu quero começar o Mulher de Mais de hoje falando sobre um projeto muito bacana que vem sendo desenvolvido por uma universidade particular aqui da capital.